o pessoal de vez em quando acontece esse tipo de coisa a explosão foi uma brincadeira aí amigos agora vamos fazer o teste realmente na nossa lixadeira vamos lá o 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